Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Apresentação, Ligia Mendes e Bob Fernandes. É o Missão Impossível especial de férias. Enquanto isso, a gente lembra da história da Carla, lá de Fortaleza. Que beleza, Fortaleza, saudades. A Carla, cheia de energia, olha, talvez o casal mais animado do ano passado, hein? Se liga aí, porque tá começando Missão Impossível, melhores momentos. Missão Impossível, melhores momentos. Alô, 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 alô. Alô? Quem fala? É Carla. Carla, eu senti um Carla. Mineira? Conta pra gente, meu. Então, eu falo de Fortaleza, Ceará. Ai, que tudo, eu amo a sua terra. Inclusive, ai, deixa eu mandar um beijo. Ai, eu também. Eu quero mandar um beijo. Vim pra cá há 11 anos e aqui estou. Eu amo. E aí, o lugar onde eu como todos os dias foi inventado, criado por um negócio de um cara lá de, não é publi, tá? Por um cara daí, de Fortaleza, que eu acho sensacional. Um negócio que chama Club Life To Go. Um negócio meio natureba. Tá muito caro até. E não é excelente, eu amo a comida. E eu adorei, porque é um negócio meio franquia, tá tomando conta do negócio. E é daí, de Fortaleza. Tá muito baixa a ligação. Não tem problema. Peraí, tá ouvindo agora, gata? Agora eu tô. Agora sim. Que bênção, Carlinha. Agora eu tô. De Fortaleza. De Fortaleza. É Cearoca. Cearoca. Ai, Lígia, eu te adoro. Você é mil. Bob e vocês dois juntos, fica perfeita essa sintonia. Casal 20, né, Carla? Ai, eu linda, não. Não, eu adoro. Eu fico seguindo vocês, adoro a raça, adoro o programa de vocês. Que Deus abençoe que vocês ficam no ar por muitos e muitos anos. Amém. Amém. Amamos, amamos. Que tudo em dobro pra você. Amém. Que o amor prevaleça sempre. Sempre. Te amo, já. Love is in the air. Every sign and every sign. Sim, o amor tem que vencer sempre. Isso mesmo, adoro. E me fala, qual que é a sua idade? Eu tenho 32. Hum, já rodou, né? Altura e peso? Então, não dá pra eu pular essa foto, não. Tô brincando. Eu tenho 1,60 e 78 quilos. Bem distribuído. Uau. Querida, a onda agora, que tiro foi esse, viado? Entendeu? A onda é ser gostosa. Kim Kardashian, Anitta. Sim, sempre. E eu passando a fome dos infernos aí pra entrar na moda, ficar popozuda. Ó que ódio. Ai, menino, mas o teu corpo é lindo. Você é muito gata. Ai, obrigada. Você que é educada, amém. Tô passando a fome. Legião. Eu também. Eu juro que eu tô tentando passar essa fome. Não, mas se não precisar, não passa, não. Ah, eu preciso. Deixa que eu passe... Até suco de pimenta eu tomei. E depois dos 30 é difícil, né? Conseguir fazer esse tal regime. Esse tal. Eu não sei, eu ainda não cheguei lá, cara. Ah, sim, desculpa, querida. Ah, mentira. Ô, Carla. Sim. Você não precisa passar fome. Vai caminhar na praia, já ajuda muito. Então, eu faço isso, mas o problema é a tal da geladinha, final de semana e o churrasco com o marido. Também é, gente. Esse é o problema. Não, e caminhar na praia, então. Que você dá 10 passos picolé, mais 10 uma coisinha frita, mais outros 10 um milho. Verdade. Mas eu faço as minhas atividades. Caminho na quadra de futebol de manhã e à noite vou pra academia. Gatinha. E o que você tá fazendo na academia? Então, eu tô fazendo musculação e dia de quarta, não, terça e quinta é dança. É lá, não, Ana. Então, o que dá pra gente perder, a gente tá tentando. É isso aí. Gostei. E qual que é o seu signo? Leão. Leão, meu amor, você é vaidosa. Você acha que não vai deixar a peteca cair nem a pão? Não. É, você é vaidosa. Se a mulher sempre vai tá com cabelo penteado, cheirosa. Sempre um batom na boca, pra ir na esquina. Não tem jeito, pra ir na esquina, é isso? Pra pegar a pizza, faz isso. É. Verdade. E a profissão? Então, a gente trabalha por conta própria, né? Micros empresários. Acho chique, qual que é, faz o quê? É, a gente dá entrada pra pessoas quando querem, dá entrada em seguro. E não sabe como, aí a gente dá todo aquele suporte, auxílio. Vocês auxiliam, tá? Isso. Ih, como é que chama o boy? Então, é Anderson. Anderson. Qual que é a sua história? Me conta. Conta pra gente. Então, Lígia, assim, a gente, estamos juntos, né, há 16 anos, e já passamos por muita dificuldade. Ele era muito imaturo, eu era muito imatura, se separamos muitas vezes, e eu larguei tudo, hein? Minha mãe, família, ele e trouxe a minha filha debaixo do braço pra começar uma nova vida aqui em Fortaleza, há 11 anos atrás. Que legal. E a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter feito isso, porque ele veio, ele amadureceu, nós amadurecemos juntos, ele é assim, hoje ele é um esposo, eu não vou dizer perfeito porque não somos, mas ele é maravilhoso em todos os aspectos, como marido, como amigo, como profissional, como pai, eu não tô gabando assim, não, eu tô falando mesmo, porque ele assim, ele é muito importante pra mim. Ai, que legal, que delícia. E a gente tá junto, sabe? Amadurecemos, crescemos, não temos muita coisa, mas a gente tem um ao outro. Gente, vocês têm um principal. Um, tá. Tá cheio de gente aí, milionária, que se odeia. Pois é, estamos tão felizes que isso já me completa. Então, a gente largou todo mundo, viemos pra cá, não conhecemos, não temos família, né, fizemos amizade e assim a gente tá aqui escrevendo a nossa história, né, com uma filha linda, sabe, o nosso casamento, a gente se casou oficialmente aqui, comprando nosso carrinho, estamos juntando dinheiro pra comprar nossa casinha, então assim, tudo que uma pessoa simples, mas que tem um coração puro, que deseja o bem pro próximo, que acredita sim no mundo melhor, então é isso que eu quero. Show de bola, lindo, lindo, lindo. Amo, você é maravilhosa, uma energia delícia que eu quero passar o telefone. Ai, obrigada, Lígia. Olha o que eu vou fazer, foi tão bom que eu não quero cortar nada desse papo, vamos de música e a gente volta com a Carla, Bob? Opa, lógico. Adoro. Missão Impossível, melhores momentos. É o Missão Impossível com a Carla, de Fortaleza, 32 anos, signo de leão, a história dela e do Anderson, ela é do Rio, tá em Fortaleza há 11 anos, né, Carla? Isso. E aí, estava falando muito bem do Anderson, é, que, pô, é... A vida dos dois andou muito, gente, depois que eles mudaram pra lá ainda, que, acho que tiveram tempo pra estar o mais um com o outro, tudo ainda andou e que o relacionamento dos dois é uma delícia, fala, Bob. Exato, ele é do Rio também. Isso, ele é do Rio também. E como começou a história de vocês lá no Rio? Então, o que é mais legal, Bob, é que eu era muito nova, eu tinha 17 anos, não que eu seja velha, né, enfim. E ele também era um rapaz novo, então ele trabalhava por conta própria. É, camelô mesmo no Rio, né, que é muito natural. E aí, eu tava trabalhando com, é, panfletagem, época de eleição, né? Ih, aí rolou o paquete, era certeza. 2001, 2001, 2002, não me lembro. E aí, eu tava passando mal, tava com aquela blusa, polo, grande. Naquele calor de 40 graus do Rio. A blusa era verde, abacate, eu tava, e eu sou branca, tava assim, do brilho, né? E eu tava passando mal com o Fábio, 3 horas da tarde, ele tava, é, trabalhando, e daqui a pouco ele veio com um danoninho, aqueles que antigamente tinham o chambinho, aquele compridinho, né? Tá vendo, gente, isso aí é homens. Entendeu que é profissionalismo, o cara tá ligado, focado, viu, sacou o negócio, levou um agradinho, entendem o profissionalismo, o cara faz isso que a gente gosta. Foi bem assim, eu tava passando mal e ele falou assim, você aceita, você quer? É o meu coraçãozinho, aí eu achei tão lindo aquilo. Também já gostou. Assim, ele se preocupou comigo, ele viu que eu tava mal, mas ele queria se chegar, né? Assim, não sabia como. Já chegou junto ainda no carisma, na delicadeza, no que já melhorou a sua saúde, ainda já deu a cantada, gostei desse cara. Qual que é o signo de Anderson? É Libra. Anderson mara ele, gente. Ele é muito mara, sério, não é porque meu marido não, mas ele é muito legal, eu gosto muito dele, demais, assim. A gente é muito cúmplice, sabe? Eu falo pra ele que ele é o meu tudão. Ele é meu amigo, meu marido, meu amante, meu parceiro. Gente, eu já queria ser vizinha sua. A gente é muito unido. Ô Carla. Eu sou vizinha, sou a melhor amiga, jantar junto duas vezes por semana pelo menos, amém. Sabe o que eu tô imaginando agora, Lígia e Carla? As pessoas estão ouvindo agora esse seu astral, você falando tanto como tá tão gostoso esse relacionamento. As pessoas falam, gente, e eu entrei nessa barca furada, né? As outras pessoas. Pois pode recomeçar, tira a página e ainda é possível ser feliz, sim. Eu só ia pensar isso nesse caso. Então, mas tem muita gente que tá numa outra, ela fala, pô, preciso mudar, lógico. Só pera, tem que largar. Tem que largar. Pra você ter uma coragem, igual a coragem dela de mudar. Acreditar, ter um recomeço e botar, assim, um foco lá na frente que você vai ser feliz, sim. Tem que fazer, entendeu? Se não fizer uma atitude, uma mudança, se a gente não fizer a nossa parte, a coisa não anda mesmo, não. Mas, Ana, e aí o que nós vamos fazer com o Anderson, gente? Declarar, ligar pra ele, pra gente, todo mundo já ama o Anderson, que coisa é essa? Ai, que tudo, sim, sim. Então tá, a gente já volta com ele. Tá bom, fico aguardando. Melhores momentos, missão impossível. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. Meu Deus, tá lindo, que eu acho pra gostoso. Ó, tamo de volta com a Carla. Carla Fortaleza, 32 anos, Leonina, ele, Anderson, Libriano, os dois têm uma história há anos, já são mega felizes, melhores amigos, parceiros, assim, vou chegar em casa e já vou separar hoje. Mas o legal, né, ele viu ela passando mal lá no trabalho, eles estavam no Rio ainda. É, a primeira vez ela tava trabalhando e ele trabalhando perto e eu vi ela baixando, tipo, a pressão que tava com fome. É. Vai, Bob, imita ele. Oi. Eu sou a Carla, você é o Anderson, vai. Oi, gata. Tudo bem com você? Não, ele fez voz de homem, né, Bob? Fala igual macho. Ó, toma esse chambinho aqui, como se fosse meu coraçãozinho. Não, ele não falou nada disso, eu vou fazer um homem mesmo assim. Não foi assim, Carla? Não foi assim? Ele chegou muito linda, você aceita? Cala lá. Chegou muito perto. Ouviu, Lijame. Perto, perto não é lá. Perto não é lá. Toma. A bola que bate na trave não faz o gol. Eu adoro vocês dois. Ó. O que que você tá rindo nessa risada, louca? O que que é isso? Parecendo um boneco acabando a bateria. O que que é isso que você vê? Ai, que tanto. Eu tô... Nossa, vamos ligar pro Anderson, que baixou o santo aqui no cara. Ai, vamos ligar pro Anderson, a gente já volta. Alô? Anderson! Oi. Tudo bem, querido? Tudo bom. Nós somos do Missão Impossível, o Bob Fernandes, eu e o Lijinha é problema. Tudo bem, amor? Tudo bem, querido. Como é que vocês estão? Tô muito melhor agora. Tudo bem que assim, ninguém me ofereceu danoninho e nem coração. Essa é a história, hein? Mas você, você é bom, hein, cara? Rapaz, será que é? Pô, sensacional. Cara, nunca ouvi no programa, poucas vezes, uma mulher falar tão bem do cara, do relacionamento, dessa convivência, de tudo. Parabéns, hein, Anderson? Só coisa boa, né? Coisa boa. Só coisa boa, estamos orgulhosos. Pede pra ela pôr no Viva Voz, porque é ela que quer se declarar pra você. Não, mas ela... É o telefone fixe. Então pronto, então vocês dois põem o telefone assim no meio das duas bocas e ela vai falar, pra todo mundo ouvir. Fala, Bob. É só pra ele o que você quer falar. Então, eu já falo sempre, sabe, que ele é muito meu amigo, meu parceiro, meu amor, o meu maridão. Eu amo demais. Eu tenho muito orgulho do homem que ele se tornou, da pessoa que ele é, do pai maravilhoso. Assim, eu quero que Deus nos dê muita saúde pra gente passar mais 10, 20, 30, 40, quantos anos é necessário, sabe, nessa vida. Que a gente continue nos amando, nos respeitando, se dando bem. É claro que temos as diferenças, porque não somos perfeitos e não somos iguais. Mas com todo esse processo de como é humano, mesmo assim ele me ama, como eu sou, com os meus defeitos e as minhas qualidades. Então, eu quero agradecer muito a Deus e depois o meu marido, pela família que a gente construiu, pela vida que a gente vive. E eu amo muito, 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 muito ele. Ai, que delícia. Lindo! Parabéns por tudo. Fazer amor é o que vai rolar. Agora então, meu filho, já entrou em casa, cachorro latiu, fechou o portão, é agora, não é, Anderson? Põe a criança pra dormir. Ninguém tem tempo pra mais nada, rivotril nessa criança aí. Mentira, brincadeira. Ô, gente. Carla. Oi, tamo aqui. Anderson, o que você disse pra ela depois de ouvir isso tudo? Agora eu tô vendo. Ah, eu só tenho a agradecer a Deus, né, primeiramente, de ter botado uma mulher maravilhosa na minha vida, né. Só Deus sabe o que a gente já passou, né, e dizer que eu a amo muito, né, e sou muito grato a ela por tudo que ela representa na minha vida, que ela sabe que é muita coisa, e agradecer a Deus e a ela por me aturar esse tempo todo. Vocês tão muito bem, viu? Um belo exemplo de casal, que passe isso pra todo mundo, que é uma delícia, e falar bem do outro, fazer bem pro outro, atrai. Só atrai coisa boa, né, gente? Sempre. Só vai facilitando a vida. Tá ok, obrigado. Eu desejo sucesso pra vocês cada vez mais, né? Obrigado, Anderson. Abençoe, vida longa. Tudo de bom pra vocês, até logo. Obrigada, amor. Beijo, beijo pra Carla, ela é demais essa mulher. Tá, vou passar aqui pra ela. Tá, isso. Carla. Oi. A gente te amou. Liga sempre. Ai, obrigada, Ligia. Quando eu vim pra Fortaleza, por favor, lembre de mim, que eu quero te conhecer pessoalmente. Viu, quando eu vou... Bob também. Sim. Bob não. Bob sempre. Bob sim, o Bob a gente voa. Ó, a Carla, sabe que tá me lembrando, Carla? Sabe que quando você entra naquelas lanchonetes, tem lá o quadro do funcionário do mês? Você, você... Eu já participei disso, hein? Então, ó, você essa semana tá sendo a ouvinte da semana aqui no Missão. Ah, adoro. Destaque do Missão essa semana, a Carla de Fortaleza. Obrigada, obrigada mesmo. Costumo dizer que eu sou o Cearoca daqui, né? Mas, gente, tudo de bom pra vocês também. Foi muito bom falar com vocês. É muito bom a gente perceber que vocês realmente dão ouvido à nossa história, né? Então, isso não tem preço. Muito obrigada. É pra isso, meu amor, e dão ouvido o dia inteiro, que é coisa melhor do que gente, falar de gente. Não é? Ai, adoro. Beijo, Carla, um abraço pro Anderson, boa sorte e felicidades. Pra vocês também, tudo de maravilhoso, viu? Um beijo. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. Missão Impossível. Missão Impossível. Melhores momentos. Lígia, conselho. É agora. Tô aqui pra isso, né, gente? Pra que que ando me alimentando tão bem? Pra raciocínio ser assim, bate-pronto. Não me irrita muito quando alguém fala isso? Bate-pronto? Vamos lá, desbate-pronto. Falou isso pra mim, nunca mais a pessoa vai me ver na vida. Missão Impossível. E o conselho de agora, jogo truncado. Ai, o Chiro denunciando a idade, né? Truncado, jovens não entendem isso. O que que significa truncado? Por exemplo, você sabe o que é truncado, Ana Carolina? Não faço a menor ideia do que é truncado. Essa voz, Ana Carolina, gostei. Não faço a menor ideia. E ela não é fumante, tá? É, mas ela é linda. Ela é maravilhosa, é a família inteira inteira. O vô dela era um dos caras da polícia mais importantes do Brasil. A mãe dela é delegada sinistra. Você quer falar alguma coisa com ela? Raquel Deroma, de Minas. Acho tão chique isso, gente. Você é linda. Eu lembro, na hora que o Dado, meu marido, soube disso, ele falou Nossa, então nós estamos bem em BH. Eu falei, nós é muita gente, meu amor. Eu estou, me irrita, que você vai ver se você não vai pro Chilindró. Vamos pro conselho. Ainda lá em Minas, né? Ainda lá em Minas, em qual que nós vamos? Raquel, preciso te conhecê-la. Olá, boa tarde. Meu nome é Karina, 37 anos, Ariana e professora. Adoro, Ariana é bravo que dói. Estou saindo com um cara que conheci num aplicativo. Ele tem 40 anos. Geminiano, comentarista de futebol, radialista. Ah, ele é maravilhoso, então. Ele é radialista, é dos nossos. Desde o fim de novembro, ela está com ele. Desde o início, estava claro que ele não queria namorar. Eu brinco que nosso relacionamento não é sério, e sim relacionamento divertido. Cada vez mais estamos saindo, estamos juntos, até mesmo saindo com os amigos dele. Ele está separado há menos de um ano e eu há seis anos. Para mim é tranquilo, uma vez que determinadas coisas acontecem com o tempo. Envolvimento, intimidade. Mas ele tem uma pessoa do passado, atualmente casada, rondando. Está ali. Que ele ainda ama. Ele disse que ainda ama. Quero um conselho. Aí ela dá as alternativas. Olha que interessante. É legal isso também, viu, você ouvinte. Põe as alternativas que você acha aqui. Um, deixo como está e vou levando. Dou a real sobre o relacionamento sério. Pode até ser que ele não queira agora, mas o problema é a ex, que deixou de ser fantasma e está rondando. Três, sumo e deixo ele procurar, para assim poder falar alguma coisa. Quatro, sair fora totalmente da situação, sem esperar nada. Já estou envolvida e vou acabar sofrendo. Qual você acha a melhor alternativa, Ligia Mendes? Como é que é? Resumo para mim. Ela está saindo com esse cara. Amizade colorida. Estão ali se curtindo. Só que apareceu uma pessoa do passado dele, que atualmente está casada, e ele diz que ama. E essa pessoa, essa mulher casada, está rondando ali na dele e ele diz que a ama. Aí as alternativas. Ela deixa como está, vai curtindo o cara, vai levando. Dou a real que quer um relacionamento sério com ele. Sumo, deixo ele me procurar e assim poder falar alguma coisa. Ou saio totalmente fora dessa situação, sem esperar nada. Olha, eu acho que você é Madre Teresa de Calcutá ou você está conhecendo um cara que você gosta? Tem dó, você vai chegar junto, óbvio. Quem não, sabe assim, foi ao ar, perdeu o lugar. Quem não é visto, não é lembrado. Você soube que a menina do passado está aparecendo, você já vai falar, então deixa eu dar licença para ver se vocês dão certo? Não, você vai lá e vai falar. Ó, tá bom, que bom que a menina está vindo, mas espero que ela fique no passado, porque eu estou sentindo isso, isso por mim a coisa rola. Ué, como assim? É sua melhor amiga? Você matou a família dela numa vida passada para dever um favor desse jeito? Você soube que tem alguém querendo o cara com quem você já está e está rolando. Você vai fazer o quê? O problema é que ele disse que ama ainda essa mulher do passado. Aí que está apegando. Ué, então é isso aí. Se um cara, se eu estou ficando com um cara, um cara fala para mim, ah, eu amo outra mulher, nunca mais eu vou vê-lo. Então não tem drama nenhum. Se o cara ama outra mulher, ele ama outra mulher. De que que nós vamos conversar? Então é isso. Se ele ama outra mulher, se ele falou a palavra, eu amo, já era, esquece. Próximo da fila, baixa o aplicativo que eu falei. Como chama o aplicativo? Sem ser o aplicativo, o Tinder, o outro que a gente estava vendo. Baixa os aplicativos todos, entendeu? Não ama, briga pelo que pode ser seu. Então é isso, gato. Missão impossível. Melhores momentos. Conselho agora, Lígia. Veja só. Conselho de agora. Maduro sim. Velho. Podre nunca. Velho não, exato. E aí, gente, tudo bem? Somos nós. Foi você que mandou o e-mail? Oi, Lígia e Bob, tudo bem? Há duas semanas, mais ou menos, conheci uma pessoa incrível. Enfim, resumindo, eu sou ansioso pra caramba. Bem, eu a conheci, ficamos uma noite juntos, sem nada de mais. Só curtindo, vendo um filme, ficamos numa boa. Foi meio romântico. Ela amou tanta atenção de minha parte e tudo mais. E assim acabei desenvolvendo afeto por ela. Estou gostando muito dela. Tipo, fico uns dias na casa dela, ela diz que faço um bem pra ela. O problema é que ela tem 38 anos e eu sou 20 anos mais velho. Assim, nós dois, na verdade, não aparentamos a idade. Ela parece uma guriazinha, toda delicada, charmosa. E eu, um homem zarrão, forte, barbudo, não sou guri mais. Ah, eu adorei eles. Enfim, ontem dormimos juntos e ela acordou dizendo o seguinte. Anjo, eu gosto muito de você, mas a gente tem muita diferença de idade e não vai dar certo. Ela afirmou que gosta muito de mim, mas a diferença de idade parece que está atrapalhando. O que eu faço, pessoas? Nada, né? Arruma outra mulher, não tem o que fazer. Se a pessoa falou isso, é porque incomoda pra ela. Porque ela não gosta. Porque não gosta tanto, né? Porque isso aí não existe. Se ela gostasse tanto, ela tava aí com você. Eu nem acho tanta diferença. Eu acho que tem que ter diferença de homem com mulher, na minha cabeça, porque o homem demora mais pra amadurecer. Eu acho mesmo. Acho que 10 anos é uma boa diferença, assim mesmo. 20, então, é incrível, entendeu? Porque ele não é a gente troca pela novinha. Você já é a novinha. Mas se a mulher não gosta, a ponto de falar isso pra você... É porque não gosta. Não, e se é uma pessoa só dela começar falando assim, anjo, eu já não ia querer mais ela, não? Já me irritou. Já não sabe. Tem dó, macho, barbado. Cadê anjo? Que anjo? Fala tão mais pra capetinha, gata. Eu acho, meu amor, que você não precisa dessa, não. Isso aí vai te deixar cheio de nóis. Você já imaginou? Se essa menina resolve te aceitar, você vai começar assim, a fazer esporte, andar de tênis, falar coisas de jovem, querer ser uma coisa porque a menina falou, entendeu? Vai mexer com a sua cabeça, com a sua estrutura psicológica. Eu acho que não, que isso aí é te puxar pra baixo ainda. Vai ser um negócio toda vez que vai minar um pouco a sua autoestima. Eu não correria atrás dessa menina, não. Isso aí já é da baixa, sabe? Deu baixo. Em resumo, é aquela história, né? Pra quem gosta, não tem diferenças, não é, Elígia? Tem uma menina que eu conheço, que o cara gosta tanto dela, ele querendo conquistar. Ele é mais velho até também, mas nem é por isso, não. A diferença, nem sei quantos anos. Bom, o cara, em um ano, ele já fez três plásticas. Porque a menina falava do nariz dele. Se alguém falar pra mim alguma coisa dessa, eu quero que a pessoa morra. Desculpa, tá, gente, falar isso. É uma maneira de falar, claro. Eu quero que essa pessoa se exploda. É um absurdo, imagina. Eu adoro você, mas... Hum, seu nariz é meio feio. Hã? Que loucura, o povo perdeu a noção. Falou, eu quero ver quando você estiver mais velho, você vai lembrar do seu nariz. Se não, você for apenas pra respirar. Então é isso, cara, homem zarrão. Sou mais você, eu que mando uma foto sua. Se for bonito, me interessa. E, e, terminando mais uma Missão Impossível, especial de férias aqui na Jovem Pan. A número um do Brasil. Você tá de férias também? Hora de curtir a praia, não. Praia, show de bola, tudo de bom, vai lá. Horário de verão, vixi. Então é isso, amanhã tem mais. Até lá. Você ouviu... Missão Impossível. Missão Impossível. Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.